O mês de fevereiro tem 28 dias, sendo os dias 4 e 5 feriados de carnaval. Neste mês, as datas comemorativas destacadas são dia 28, Dia Mundial das Doenças Raras. A foto que ilustra o mês de fevereiro está em preto e branco e mostra a orla de Camburi, Vitória e Espírito Santo. Com conjunto de prédios, tendo ao fundo o mestre Álvaro encoberto por nuvens. Foi tirada por Maria Odete Souza. A autora é cega e integra o projeto Olhares.